Servo de Deus, servo de Deus do Belém, nosso companheiro, tivemos a grande oportunidade de ouvi-los várias vezes Esteve cooperando conosco no setor 1118, Porto Ferreira, onde fui vice-presidente lá Foi um prazer recebê-lo aqui e vamos orar, amém irmãos? Vamos de pé recebê-lo, primeira palavra Pai do Senhor, meus irmãos, todas as irmãs, Pai do Senhor Se é possível ficar de pé para lermos a palavra do Senhor Lucas, capítulo 9 Lucas, capítulo 9 Versículo 27 Verdadeiramente vos digo Aconteceu que há alguns Entre os que aqui estão Que não provarão a morte Até que vejam O reino de Deus E aconteceu que quase oito dias depois Quase oito dias depois destas palavras Tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago E subiu ao monte para orar E enquanto ele orava A aparência de seu rosto se transfigurou E a sua roupa Ficou branca E muito espladecente E esse que dois varões Estavam falando com ele Que eram Moisés e Elias Os quais Apareceram em glória E falavam da sua morte A qual havia de se cumprir Em Jerusalém Versículo 51 E aconteceu que quando estavam Se cumprindo os dias para sua assunção Manifestou-se em seu rosto A firme resolução De que De ir para Jerusalém E enviou mensageiros adiante da sua face Os quais Entraram em uma aldeia Dos samaritanos Com o fim De lhe prepararem Pousada Mas Não o receberam Porque o seu aspecto Isto é O aspecto de seu rosto Era como quem se dirigia A Jerusalém Digam todos comigo Minhas irmãs Digam Porque o aspecto Do seu rosto Mais forte Eu sei que vocês podem melhor O aspecto Do seu rosto Era De quem se dirigia A sua vitória A sua vitória Queira que você olhasse para a sua irmã que está do seu lado Dissesse para ele Nenhuma pessoa Poderá Te impedir E você veio aqui hoje Nesta manhã Para ouvir Uma palavra Profética Sobre a sua família Sente-se Dando glória a Deus Mantenha a sua bíblia aberta Por favor Tenha uma caneta Para anotar O tema da minha Palavra Que Deus colocou no meu coração Para vocês É Um rosto Determinado É conhecido Por todos Vamos dizer juntos Um rosto Determinado É conhecido Por todos Mais uma vez Mais uma vez Um rosto Determinado É conhecido Por todos Outra vez Um rosto Determinado É conhecido Por todos Aí no texto Acompanhe Que eu prego Sempre no texto Você tem que me acompanhar No texto Aí no texto Fala que Jesus Dê uma oportunidade Para Doze Discípulos No versículo 27 Quando ele falou Verdadeiramente 9 e 27 Acompanhe comigo No texto No versículo 27 Ele diz Verdadeiramente Digo 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 Que há alguns Dentre os Que aqui estão Mesmo Jesus Sendo o verbo A palavra Fiel De Deus Em vida E Em voz Falando 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 para Seus doze Discípulos Que ali Estavam com Eles Seus doze Mais achegados Discípulos Que estiveram Com ele Durante todo O seu Ministério Jesus Jesus está Dizendo para Eles Eu estou Fazendo Uma promessa Tremenda Terrível Para vocês Eu estou Dizendo que Aqui Entre vocês Entre os doze Há alguns Que não Vão morrer Até que Vejam O reino De Deus Meu Deus Isso aqui é Muito forte E essa Que é uma Promessa Tão tremenda Que o Senhor Jesus está Fazendo E geralmente O Senhor Jesus Uma manhã Como essa Por exemplo Quando ele Fala A sua Revela A sua Vontade A sua Palavra Porque cada Uma de vocês Tem suas Famílias Seus Objetivos Cada uma De vocês Tem Os seus Afazeres Tem seus Desafios E no meio Desse desafio O Senhor Jesus Se levanta E diz Alguma De vocês Que aqui Estão E que vieram Aqui Não vão Provar A morte Sem que Veja O meu Reino Dentro Da sua Casa Eu estou Traduzindo Para vocês A palavra Estou Trazendo A palavra Traduzindo A palavra Que Jesus Disse Para os Seus Discípulos Mas ele Falou Para 12 Pessoas Ele Falou Para 12 Pessoas Que estavam Perto dele 24 horas Mas Jesus Sabia Que nem Todos Que estavam Ali Dos 12 Estariam Aptos Ou Estariam Presentes Na hora Em que Essa palavra Se cumprisse Então Preste Atenção Porque Deus Pode estar Fazendo Esta Mesma Promessa Para a Senhora Agora E a Promessa Que ele Está Fazendo É Alguns De vocês Que estão Aqui Não vão Provar A morte Sem que Vejam A minha Promessa A promessa A promessa Da minha Glória A promessa Do meu Reino Estabelecida Dentro Da sua Casa Mas ele Falou Para 12 Ele Falou Para 12 Pastor Nelson Mas ele Sabia Que nem Todas Ou nem Todos Somos Aptos E capazes De estarmos Presentes Na hora Em que Ele Cumprirá Sua Palavra Muitas Pessoas A quem Deus Fez Promessas Não Estiveram Presentes Na hora Da realização Daquela Promessa Mas se Você Ouvir Esta Palavra Esta Manhã E Entendê-la Até o Final Deus Falará Contigo Cara A cara Bafo No Bafo E você Voltará Para sua Casa Com Uma Palavra Forte De Fé Para o Seu Coração Quantas De Vocês Podem Levantar A mão Do Céu E Dizer Eu Tomo Posse Dessa Palavra Ele Disse Alguns Dos Doze Que Estão Aqui Não Provarão A morte Até Que Vejam O Reino De Deus O Que É O Reino De Deus Nós Falamos Reino De Deus Como Instituição Nós Falamos Do Reino De Deus Como Uma Um Local Nós Falamos Do Reino De Deus Como Uma Doutrina Nós Falamos Do Reino De Deus Como Uma Escatologia Mas Jesus Queria Simplificar Isso Ele Quer Dizer O Reino De Deus Sou Eu Jesus Era O Reino De Deus E Como Que Você Sabe Disso Pregador Porque No Texto De Mateus Capítulo 17 Ele Diz Da Seguinte Maneira Da Seguinte Maneira Está Escrito Aqui Alguns De Vós Não Provarão A Morte Até Que Vejam O Filho Do Homem Na Sua Glória Então Falando Uma Linguagem Mais Simples Estou Dizendo Que O Reino De Deus Pode Se Manifestar Numa Pessoa Se O texto Mateus Diz Não Verão O Reino De Deus Não Como Lucas Diz Mas Como Mateus Diz Verão O Reino De Deus Mas Através Do Filho Do Homem Então Ele Mostra Que Quando Quando Ele É Causa Da Glória Do Pai Por Causa Da Glória Do Filho E Por Causa Da Glória Dos Anjos Então Ele Mostra Que O Reino De Deus É Ele Ele Mesmo É O Reino De Deus Tirando Para Nós Arrancando Uma Revelação Daí Para Nós Eu Quero Dizer Para Você Que Quando Você É Abençoado Em Todas As áreas Quando Você É Abençoada Na Área Espiritual Quando Você É Abençoada Na Área Familiar Quando Você É Abençoada Na Área Educacional Quando Você É Abençoada Na Área Sentimental O Reino De Deus Está Se Manifestando Da Sua Pessoa Para Seus Vizinhos Para Sua Família Para Sua Casa Para Você Mesmo Para Sua Empresa Quando Deus Te Abençoa O Reino De Deus Se Manifesta Através Da Sua Vitória Porque Quando Deus Nos Abençoa Ele Nos Abençoa De Forma Completa Se Ele Me Dá Um Carro Ele Me Dá Gasolina Se Ele Me Dá O Carro Me Dá Casa Se Ele Me Dá Casa Me Dá Família Se Me Dá Família Me Dá Vitória Na Família Se Me Dá Família Me Dá Herança Na Família Se Me Dá Herança Me Dá Honra Na Família Porque A Benção De Deus É Como Reino De Deus Virei O Reino De Deus Virei O Filho Do Homem É Uma Pessoa O Reino De Deus Se Manifesta Em Você As Pessoas Estão Olhando Para Você Esperando Se As Suas Promessas Vão Se Cumprir Elas Estão Olhando Para Você Para Ver Se Se Seu Deus É Poder Elas Estão Olhando Para Você Para Ver Se Aquilo Que Você Crê Vai Se Realizar Pois Mas Eu Quero Quero Dizer Que O Reino De Deus Se Manifestará 100% Na Sua Vida Aí No Verso 28 Acompanhe Comigo No texto Não Fecha Sua Bíblia Quando Você Fecha Sua Bíblia Quer dizer Que Você Não Está Muito Afim De Ouvir Bíblia Mas Quando Você Deixa Sua Bíblia Aberta É Porque Você Quer Comer A Palavra Que Está Ali Então Abra Essa Bíblia Aí No Capítulo 9 Veja Aí No Versículo No Versículo 29 No Versículo 28 Diz E Alguns E Aconteceu O que Já Quase Oito Dias Depois Destas Palavras O que Muitas Vezes Nós Esperamos Quando Deus Promete Algo Para Nós É Que Seja Algo Escatológico No Futuro Daqui Aos Oito Meses Dez Meses Vinte Anos Esse Tem Sido O Problema De Muitos De Nós Porque Quando Deus Promete Algo A gente Coloca Assim Vou Empurrando Isso Isso Vai Acontecer Quando Ele Voltar Vai Acontecer Daqui A Vinte Anos E O Que Aconteceu Foi Que Jesus Tomou Ele Surpresa Jesus Disse Daqui A Oito Dias Eu Vou revelar Isso Não Pegaram Vou repetir Outra Vez Ele Está Dizendo Talvez Você Este Esperando Acontecer Daqui A Dois Anos Mas Eu Estou Dizendo Para Você Que Isso Pode Acontecer Daqui A Oito Dias Eu Estou Esperando Para Ouvir Quem Crê Ele Fez Uma Promessa Você Pode Dormir A Noite Sem Ela E De Manhã A Porta E Vai Bater E A Glória Vai Chegar E O Reino Vai Chegar Você Pode Dormir Uma Noite Em Choro Mas Amanhã Cedinho Aquilo Vai Se Com Prende Nos Seus Olhos Não É Para Todos Ele Diz Que É Para Alguns Algumas 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 Levante a sua mão direito acima da sua cabeça E bata na mão de umas três irmãs ao seu lado e diga Essa honra pode acontecer daqui alguns dias Quem Quem crê Quem crê Eu estou perguntando quem crê Alguns 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 Algumas Eu estou dizendo Vocês vão ver daqui alguns dias A minha A minha glória A minha glória na sua história Quem pode ficar de pé e dizer Eu tomo posse dessa palavra Dá uma glória a Deus aí se você crê Receba Receba Sure 就 cried Eu já tr muita Hoje Diante Hoje 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 Am Ela Ad Hoje Hoje Igreja, escuta o que o Espírito Santo está falando Alguns de nós estamos esperando a bênção Segundo a nossa pobre fé Mas Ele está falando para nós Se tu creres, daqui a alguns dias Eu estou batendo na tua porta Eu sou o próprio reino de Deus Eu sou o filho de Deus Eu me encarnei em uma mulher E eu estou falando cara a cara Alguns querem atrasar a sua fé Para falsificar Alguns querem falsificar a sua fé Atrasar a sua fé Mas eu sou o teu Deus Eu vou na tua frente E vou na tua reta e guarda Eu sou Deus de surpresas Eu gosto de fazer 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 surpresas O que ele estava fazendo Era uma transfiguração, pastor O que ele estava fazendo Meu pastor, o que ele estava fazendo Pergunte para mim, senhoras, pergunte para mim O que ele estava fazendo O que ele estava fazendo era se antecipar Ele estava se antecipando Por que ele estava se antecipando? Porque ele iria chegar à cruz E na cruz Ele iria estar entre dois ladrões E como ele percebeu e viu a fé dos seus discípulos Que o seguiam Ele parou e pensou Antes de que eu esteja revelado Na humilhação entre dois ladrões Deixa eu me revelar para elas Deixa eu me revelar para eles Entre dois profetas O que é isso, pastor Nelson? É que ele sabe Que os homens nos julgam Pela nossa humilhação Mas Deus Nos julga Quando ele nos exalta Quando ele nos abençoa Ele julga quando você é abençoada Então ele sabia, pastor Que ele estaria entre dois ladrões E que eles não iriam suportar A humilhação de estar entre dois ladrões Eles diriam Esse é o nosso Senhor Esse é o nosso Cristo Então Jesus parou e pensou Eles não vão aguentar a minha humilhação Deixa eu me revelar Quem eu sou E apareceu Entre dois profetas Para que você olhe Para a pessoa que está em tribulação Em angústia Quando você encontra uma colega sua A que está passando uma tribulação Um amigo seu Que está sofrendo Você diga para ele Eu já te vi melhor Porque quando nós vemos nossos amigos Porque quando nós estamos bem Todos estão conosco Quando nós estamos bem Todos batem no nosso corpo Quando nós estamos bem Todo mundo nos reconhece Quando nós estamos bem Todo mundo vem Querer orar com a gente Quando a gente está bem Todo mundo nos dá elogios Mas quando a gente está Em humilhação Em outras palavras Vocês estão me entendendo Entre dois ladrões A gente é desprezado Ninguém convida você Ninguém traz você O seu aniversário Ninguém leva você A sua festa Você sente que é invisível As pessoas passam a olhar Para você Como nada Mas Senhor Jesus Está te dizendo Eu quero te consolar Eu quero dizer para você Que eu nunca te darei Uma tribulação Sem antes te abençoar Te exaltar Para que você possa perceber Que eu sou teu Deus E que o reino de Deus Não é só glória O reino também é Humilhação Ele parou Ele parou Mas não e disse Eles vão ver meu rosto Transfigurado Porque quando eles olharem Para o meu rosto Transfigurado Como o sol E nem o sol Se compara Nem o sol Se compara O pregador Nem o sol Se equipara Quando eles Virem o meu rosto Batido Enxado Enxado Uma meia barba Arrancada Quando eles me verem Com a coroa de espinho Eles possam dizer Isso aí é temporário Eu já o vi glorificado Eu já o vi em glória Eu já o vi exaltado Eu já o vi entre os profetas Eu já o vi glorificado Porque nós Irmãos Nós os assembleanos Escute o que eu vou dizer É muito forte E até duro Nós os assembleanos Nós temos uma pendência Muito forte Para a hipocrisia Deixa eu dizer de novo Nós os assembleanos Somos mais para lá Do que para cá Para a hipocrisia Se o irmão tem carro Pai do Senhor Tem bicicleta Nem te conheço É um problema tão sério Na nossa igreja Que o pastor tem problema Para colocar as pessoas Nos bancos especiais Porque os riquinhos Eles brigam entre eles Nós chegamos a um tempo Em que os pobres São desprezados Da nossa igreja Nós chegamos a um tempo Que as pessoas simples São rejeitadas Da nossa igreja Nós temos que acabar Com essa hipocrisia Porque os mais ricos Eles não dão o dízimo Eles só dão uma parte Os pobres Que ganham o salário mínimo Eles dão 100% do dízimo Os riquinhos Só dão uma parte Eles morriam e falam o dízimo deles Estamos vivendo um tempo Que nós temos que pregar O evangelho outra vez Para os mesmos crentes Pois o Senhor Jesus Está falando com você agora Eu quero que você se sinta bem Quando tiver humilhado Eu quero que você se sinta bem Quando vier a humilhação Porque eu já te vi melhor Eu tenho algo melhor Eu já te vi melhor Eu já te vi melhor Olha para o seu irmão Para a sua irmã que está do seu lado Põe a mão no ombro dela Para você consolar Só quem sabe consolar Sabe isso Põe a mão no ombro dela A mão no ombro dela Diga assim Se eu te vir Fala forte Outra vez Se eu te vir Em humilhação Eu vou te lembrar Fala de novo Eu vou te lembrar Fala com mais autoridade Eu vou te lembrar Eu já te vi melhor Meu sogro estava Passou três anos na UTI Passou três anos E ele era forte, alto Meu filho, Michael Ele parece o avô dele Quando o Michael está perto de mim As pessoas não sabem Que o Michael é meu filho Que ele parece o avô dele O avô dele é fortão Assim, parecia um Parecia um guarda-roupa Aí Ele ficou doente Três anos na UTI Só que ele não morria De jeito nenhum E os médicos diziam Não morreu Os médicos não quer saber Se ele morreu Aí eles queriam saber Como é que ele está E os médicos estavam Tão chateados Por que ele não morria E aí nós perguntamos Para Deus Deus Por que você não leva Nosso pai Aí Deus disse assim Eu estou dando chance Para aqueles que o feriram Venham até ele Pedir perdão Três anos Os inimigos que viram ele Pastor Entraram no quarto Mas uma das cenas Mais terríveis Que eu vi O pastor Firmino Da anunciação Foi pastor De Belém No Pará E ele era o secretário Do pastor Firmino E foi o meu sogro Que escreveu a carta Pedindo pro pastor Firmino Pastor Firmino Vim ser pastor Em Belém Ninguém sabia disso Eu estava hospedado Na casa do pastor Firmino E o pastor Firmino Disse assim Para mim Meu filho O Oraníes Ainda não foi Porque eu ainda não fui lá E se eu for Eu fui dirigindo o carro Quando a porta Daquela UTI Se abriu O pastor Firmino Estava falando Comigo Porque ele é como um pai Para mim E eu fui assim Levando o pastor Firmino E o pastor Firmino Estava falando comigo E lá dentro da UTI O meu sogro gritou Firmino Firmino É você Firmino Aí ele disse Eita Falando assim Com a voz dele É noite Então é É melhor É melhor Que Firmino Que havia aqui Quando os dois se encontraram Pastor Dois grandes homens De Deus Passaram Anos Brigados Anos Estou falando Quarenta Quarenta e cinco anos Pastor E agora os dois Se abraçaram E agora os dois Um falando do bem do outro E um exaltando o outro E um falando do bem do outro E aí o meu sogro disse Agora eu estou pronto Para ir embora Quem está me ouvindo aí Faz um barulho Você não vai entrar no céu sem perdão Você não vai entrar no céu sem perdoar Você tem que olhar para o seu irmão E dizer para ele Eu já te vi melhor Rapaz O que ele pensou? Sim Eu vou estar lá com o meu rosto desfigurado Então eu vou revelar O meu rosto glorificado Por isso que a esposa Muitas vezes não perdoa o esposo Porque não tem Memorial Não tem memorial Vou repetir Você será incapaz De perdoar seu marido Se você não tiver memorial Um dia eu e minha esposa Brigamos A gente nunca ficava brigado Mais do que três horas Mas naquele dia A briga foi tão feia Tão difícil A gente ficou Uma noite inteira Sem falar Quando eu acordei de manhã Ela tinha ido para a nossa caixa A caixa de memórias E ela tem uma caixa de memórias Pastor Ela tem aquela caixa Ela tem a primeira carta Que eu mandei para ela Ela tem as primeiras Pétalas das flores Que eu dei para ela Ela tem as minhas Dez primeiras cartas Que eu mandei Cheia de amor Ela tem também O frasco de perfume Que eu dei para ela E também tem o frasco Do primeiro Shampoo Que eu dei para ela E uma caixa vermelha Assim está É grande Ela tem o balão O primeiro balão Que eu dei para ela E de manhã Quando eu acordei Ela tinha colocado Primeira carta As primeiras pétalas E foi pondo Até a mesa Numa lista Até a mesa Quando eu acordei Eu fui seguindo aquilo Ela estava me esperando Sentada E tinha feito Um café lindo Quem não tem memória Não pode perdoar Quem não lembra Das coisas boas Não pode perdoar As coisas ruins Por isso Eu vou me revelar Na minha glória Para que eles Me vejam Sem glória Eles possam dizer Jesus Nós já te vimos Melhor Um filho só pode Perdoar seu pai Homem Ele lembra Das coisas boas Que o seu pai Fez A senhora Só pode perdoar Alguém Se você tiver Uma boa memória No passado No passado O passado O passado Não é o passado Que você pensa Mas é o acúmulo Das boas coisas Que você viveu E que te dá Autoridade e poder Para que você Possa perdoar Jesus Jesus parou e pensou Eles vão me ver Nú Quando eles me virem Na cruz Eles me vão Ver Nú Espírito Então deixa eu Revelar qual é a minha Verdadeira roupa Agora Para que eles vejam Como eu estou Vestido Para que quando eles Me vejam Nú Eles olhem para trás E digam Isso é temporário Isso vai passar Porque eu conheço O meu senhor Eu sei quem ele é Eu conheço A roupa dele Eu conheço A glória Quando a gente olha Para um colega Que a gente não tem memória Das coisas boas Que ele fez A gente separa dele Uma amizade De 15 anos 20 anos Que se perde Um casamento De 20 anos Que se perde Porque nós Não temos As boas memórias Ou não temos Capacidade de lembrar Não adianta Saltar Pular Gritar Falar em línguas Se nós Não podemos Manter uma amizade Por dois anos Quem está aí? Faz um barulho Eu tenho 12 funcionários Eles trabalham comigo Há mais de 20 anos Nenhum deles Quer sair Eu digo para eles Você não quer ir embora? Não Nenhum deles Quer ir embora Eu tenho amigos De 40 anos Eu tenho amigos Que eu visito eles Muitos deles Não me visitam Mas eu visito eles Eu mando presente Para eles Mesmo que eles Nunca tenham Me mandado Nenhum presente Porque eu tenho que olhar Diga alguma coisa Diga alguma coisa Assim diz o Senhor Eu vos trouxe aqui Para trazer-os a esse banquete Para que vocês possam Se alimentar De um alimento Firme E forte Para que vocês possam Continuar a batalha da vida Depois que ele desce Que ele vem glorificado Deixa eu dizer essa frase Ouça essa frase Escute essa palavra A marca da glória De Deus Ainda estava no rosto dele A marca da glória Ainda estava no rosto dele Quando ele desceu Com seus discípulos Enfrentou aquele endemoniado E ainda tinha aquele Que dizia que era do Senhor Mas não andava com ele E o discípulo ser o mestre Fala alguma coisa Que nós devamos fazer Se não se preocupe com ele Jesus, qual é a tua preocupação? Aí ó Verso 50 Capítulo 9 Só veja mais uma vez O texto O texto sagrado Aí no capítulo 9 Versículo 51 Diz Aconteceu que quando Já estavam cumprindo-se Cumprindo-se os dias Para a sua assunção Marca a palavra assunção Por que que não diz Por que que não diz Estavam se cumprindo Os dias para a sua morte Pastor A Bíblia é demais A Bíblia é tremenda Porque ele podia ter dito assim Estavam se cumprindo Os dias para a sua morte Mas ele não estava limitado A morte Não pegaram Não pegaram Vou repetir Oh meu Deus Olha isso aí rapaz O texto podia dizer Estavam se cumprindo Os dias da sua morte Mas Deus não Limitou a morte Ninguém de vocês Está limitado a morte Porque a morte É só um passo Para o outro lado A morte é só um dado É um passo E o texto diz Estavam se cumprindo Os dias Da sua glória Da sua assunção Do dia em que ele ia Deixar essa terra E entrar na presença Do Pai É assim que Deus te olha E não olha você Limitado Aquilo que você vai passar E não olha você Limitada Aquilo que você vai passar Senão a honra Daquilo Que vai ser Trazido Aí acompanhe comigo No texto Capítulo 9 Versículo 52 E enviou mensageiros Adiante da sua face Os quais entraram Em uma aldeia Dos samaritanos Por que ele escolheu Os samaritanos Ele estava na terra dele Ele andava na terra dele Ele caminhava na terra dele Por que ele escolheu Os samaritanos Meu pastor Ele escolheu os samaritanos Por que os samaritanos Eram bons De onde é o bom Samaritano De Samaria Ele parou Pousa aí Esse pessoal é bom Pessoal tem atadura Pessoal tem vinho Tem azeite Tem hospital Tem dinheiro Tem dinheiro para pagar O hospital Paga adiantado Esses samaritanos Se eu for para lá Com eles Eles vão me dar pousada Os samaritanos São bons Eles ouviram Jesus E diz a Bíblia E diz a Bíblia Que toda cidade Dessa água Ela se preocupa O Senhor não tem balde Então ele parou E pensou Eu vou pousar Com os samaritanos Eles vão me receber Quantas vezes A gente tem uma esperança De uma instituição De uma pessoa De um amigo E a gente diz assim Ele não vai me negar Ele vai me apoiar Ele vai fazer O que eu vou pedir E a Bíblia diz Que teve uma decepção Muito grande Versículo 53 Mas Mas não receberam Se você ficar parado Só aí Você não vai compreender Mas o texto diz assim Oh Acompanhe comigo Deu um glória a Deus Adiantado Não Um glória a Deus Forte Aí olha o texto Versículo 53 Mas não receberam Existe uma razão Porque o aspecto Do seu rosto Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Meu Deus Meu Deus Olha isso aqui Quantas vezes a gente Fica inimigo de uma pessoa Porque ela não Está fazendo o que eu quero Mas Deus Mas Deus está no controle De tudo isso Porque se ela Aceitar você pousar lá Você vai perder O homem do cântaro Se você ficar lá Vai perder o burrinho Na porta da estrevaria Se você ficar lá Se você ficar lá Vai perder o cenáculo Se você ficar lá Não vai morrer na cruz Se ficar lá Não vai cumprir o propósito De Deus Para a sua vida Então Deus está usando O samaritano Para dizer não Ele disse não Ele disse não Porque Eu queria trabalhar Na padaria lá Mas ele disse não E Deus diz assim Diga não Para ele Diga não Para ele Porque eu tenho Um trabalho melhor Para ele Na obra missionária Diga não Para ela Para ela Não atrasar O propósito De Deus Na vida dela Então não chore Minha irmã Não chore Meu irmão Porque Deus Está no controle Total Da sua vida Deus está no controle Total Da sua existência Não chore Porque ele disse não Está escrito Na sua testa Você tem um propósito E aí você fica inimigo Daquela pessoa Não quero mais saber Desse irmão Porque ele disse não Para mim Eu nasci em Belém do Pará No bairro da Sacramenta Eu nunca preguei Num culto oficial Nunca o pastor Deixou eu pregar Num culto oficial E eu já pregava A palavra Desde cinco anos Mas eles tinham Tanta inveja de mim Eles tinham Tanta dor de cotovelo Porque Deus me usava Que ele não me dava A palavra E eu não era Metido a besta Não Era uma pessoa simples Eu como arroz Feijão Se tiver ovo Eu como Sou uma pessoa simples As minhas coisas Mas eles Se enroiam Eles se enroiam Eles se enroiam De inveja Nunca me deram a palavra E então um dia Eu disse Estou indo para o Rio de Janeiro Vou embora Mamãe Dezessete anos Terminei meu seminário Amazônico Lá em Belém Entrei Num Num ônibus Da trans-brasiliana Paguei 52 cruzeiros Disse para minha mãe Mamãe Estou indo para o Rio de Janeiro Ela falou O que você vai fazer no Rio de Janeiro Meu filho Eu disse Não sei Deus está mandando eu para lá Aqui ninguém me quer Então estou indo para algum lugar Que algum lugar Alguém vai me querer Entrei no ônibus Da trans-brasiliana Pastor E fui embora Os milagres começaram a acontecer Dentro do ônibus Eu fiquei do lado De uma senhora Uma missionária Aquela mulher Profetizou Três dias No meu ouvido Ela não parava De profetizar Aí ela disse Olha O lugar para onde Eu estou te levando É de muita autoridade Você nem crê Mas nem vai crê Quando acontecer Porque logo depois Que você chega lá Vão passar dois meses E eu vou te colocar Num lugar de muita autoridade E então você vai entender Por que Eles não te receberam Não é porque Eles não gostam de você É porque Eu estou no controle Da tua vida E você vai ver O que eu vou fazer Na tua história Quem está entendendo O que Deus está falando Nessa Eu cheguei lá Eu fui lá no Rio de Janeiro Eu fui no Baio de São Cristóvão Na praça de São Cristóvão 338 Pastor Túlio Barros Era um pastor Pastor Túlio Barros Me recebeu com muito carinho Eu era um jovem Seu irmão Você é sete anos de idade Ele disse Meu filho Eu quero que você pregue domingo O irmão está O irmão Ele sabe do que eu estou falando Ele sabe Pastor Túlio Era a maior autoridade Expositiva da palavra Ninguém pregava Igual o pastor Túlio Quando o pastor Túlio pregava Ninguém No auditório Se mexia E agora Esse homem Está me convidando Para pregar um domingo A noite Na igreja dele Eu estou profetizando Na sua vida agora Deus está no controle Da sua vida Deus está te dando memoriais Para você entender O que ele vai fazer Com você lá na frente Me matriculei na escola Epoi Para fazer o meu Meu mestrado Uma sala pequena Só de umas treze pessoas Começam a entrar Os professores Gesiel Gomes Antônio Gilberto Abraão de Almeida Deus fez um milagre Por quê? Porque eu caí Na graça deles E aí eles me convidavam Para ir Comer com eles Eu carregava A mala deles Eu começava A digitar as coisas Para eles Porque eu digito Quatrocentos De caracteres Por hora Por minuto E eu Me ofereci Para ajudá-los Comecei a cair E aí Você vai ser Você vai ser um escritor Deus tem um propósito Para você Na sua vida Deus tem algo grande Para a tua história Cria Cria no que Deus Está te falando Agora Mulher E agora E aí E aí E aí E agora a minha igreja em Belém do Pará. Sabe do que Deus começa a fazer? Eu saio na capa da Seara. Já pensou meus irmãos? Eu saí na capa da Seara. Todo mundo na minha terra ficou me vendo. Agora o meu pastor está me chamando. Vem pregar na minha igreja. Vem pregar na minha igreja. Vem aqui meu filho. Nós estamos te esperando. A igreja pagou um frete de avião. Para empregar meu Deus do céu. Eu estou falando que Deus vai fazer uma obra na tua vida. Meu Deus. Sabe o que eu estou fazendo nos Estados Unidos agora? Sabe o que é exatamente o que eu estou fazendo agora? Eu moro na Califórnia. Sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou traduzindo a minha própria versão para o inglês. E os americanos estão esperando a nossa versão em inglês. Já pensou um paraense brasileiro. Está levando a primeira versão feita por um latino-americano brasileiro. Para aquela nação. Você já está entendendo o que eu estou falando? Você já está entendendo o que eu estou falando? É só mais uma vez. Jesus vem e se aproxima de você. Coloca a mão no seu corpo. E diz. Já te vi melhor minha filha. O meu memorial para contigo é muito maior do que você pode imaginar ou pensar. Não importa se você está lá atrás. E você dissesse. Ah, que Deus não fala comigo. Vocês dois que estão aí atrás. Ele está falando com vocês cara a cara. Quem está entendendo pode glorificar. Te dou a oportunidade. Abre a boca e coloca. Abre a boca e coloca para fora. Esse gozo, essa alegria, essa paixão por Ele. Abre a boca e coloca para fora. Abre a boca e coloca. Abre a boca e coloca. Eles não querem te humilhar Eles só viram na tua testa escrito Destino Jerusalém Vou repetir aqui para as irmãs Eles não querem te humilhar Eles só viram aqui na tua testa Esse nasceu para vencer Os campeões Não tratarão com paixão Os campeões Não tratarão como donocas Os campeões Tratarão com dureza E se alguém te trata com dureza É porque você é uma campeã Você é uma mulher forte Você é uma mulher inteligente Você é uma mulher generosa Você pode suportar tribulações Você pode suportar a dureza Eles não vão tratar você Quando eles virem na sua testa Destino Glória Eles não vão tratar você com leveza Não Eles vão tratar você com dureza Eles não vão tratar com você batendo no ombro Eles vão tratar você com pauladas Porque eles sabem que está escrito aqui na testa Nasceu para triunfar Nasceu para vencer Nasceu para completar Nasceu por um destino profético E quem tem destino profético Não morre Enquanto não cumpre O seu destino profético Quem tem destino profético aqui Levante as duas As duas As duas mãos E dá um grito Eu tenho um destino profético Que Deus em Cristo Te abençoe Que Deus em Cristo Te honre Que Deus em Cristo Te fortaleça Que Deus em Cristo Levante o seu nome Para a glória dele Que Deus em Cristo Continue vos abençoando Enquanto dizem amém Bem forte Amém Deus abençoe vocês Um beijo Deus abençoe Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Que maravilha Quantos estão felizes Por tudo que aconteceu Aqui essa manhã Glória a Deus Nós vamos Estourando Vou passar Pastor Nemias Que é o nosso Pastor presidente Além de Goiânia Ele vai estar orando E fazendo aqui O termo desse trabalho Mas a noite tem mais Amém Pastor Nemias Pereira da Rocha Que é o nosso Pastor também aqui Amém Queridas irmãs A paz do Senhor Queridos irmãos Então vamos a Deus Por poder estar Com vocês aqui Ouvindo Esta poderosa Mensagem Da parte do Senhor Para os nossos Corações Levemos ela Bem guardada E coloquemos ela Em prática Nas nossas vidas Nós precisamos De mensagens Deste naipe Mensagens Para levantar A nossa fé Para levantar A nossa coragem E fazermos mais Para o Senhor Vamos orar Agradecendo a Deus Pela vida Pela vida do Pastor Alderi Nelson Eu tenho certeza Que o Senhor Não me conhece Mas eu fui Pastor do seu Irmão Do Albenice Tá certo Eu fui Pastor do seu Irmão Por alguns Meses Lá em Goiânia E Depois ele Por motivo De Estar mais perto Ele Se mudou E tudo Mas louvamos Muito a Deus Pela vida Deste homem Que Deus tem Levantado Poderosamente No ministério Da palavra Oremos Pai Do teu nome Soberano E maravilhoso Te louvamos Ó Pai Por termos Ouvido a tua voz Nesta manhã Permita que Tudo aquilo Que ouvimos aqui Fique no nosso coração E que em tempo algum Nos desviemos De nem um só Tio De nem um só Jota Daquilo Que ouvimos aqui Senhor Que o teu nome Seja glorificado Na vida De todas As congressistas Na vida De todos Nós E que cada Momento Que passar Nos lembremos Que somos Teus filhos Despede-nos Em paz E nos abençoe Para o grande Culto da noite Em nome De Jesus Amém Que a graça Do Senhor Jesus Cristo Que o amor De Deus O nosso Pai E a comunhão Do Espírito Santo Seja com todo O povo E todos Dizem Amém Amém Deus abençoe A todos Em nome De Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe